Salve família, estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal e antes de começar só lembrando que se você é novo por aqui, já se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, já deixa o seu like também que isso é muito importante para estar ajudando no nosso crescimento aqui dentro do YouTube, chega de enrolação, vamos falar um pouquinho do Alexandre Pato que rescindiu com o clube chinês e fica livre no mercado para negociação com qualquer clube brasileiro. Terminou a passagem do atacante pelo futebol chinês, o brasileiro aí confirmou hoje a rescisão de contrato com o Taijin Taiwan da China, com isso o atleta está livre para assinar com qualquer outra equipe, como o mercado europeu está fechado até o meio deste ano, a grande chance é que o Pato reforce algum clube brasileiro. Há pouco tempo, o Santos, o São Paulo e o Palmeiras demonstraram grande interesse no atleta, mas aguardavam uma definição sobre o caso do atacante. No fim de fevereiro, o agente do brasileiro André Cury afirmou que o atacante permaneceria na Ásia por mais um ano, porém isso não aconteceu e o Pato rescindiu o contrato com o clube chinês. O Alexandre Pato utilizou uma rede social para se despedir dos torcedores chineses. Esses dois anos na China foram cheios de momentos felizes, com meus companheiros e cheios de novas experiências. Eu tenho certeza que a China me fez crescer muito como homem, conheci novas cidades e uma cultura diferente desse país. Tenho a certeza que sentirei falta da China e estou certo que muitos chineses sentirão a minha falta, postou o Alexandre Pato. Aos 29 anos, o Pato teve uma passagem de sucesso pelo clube chinês e marcou 34 gols em 58 partidas. Então essa novela Alexandre Pato, muita gente pensou que tinha acabado, muita gente pensou que ele iria permanecer na China, como os agentes dele disseram. Só que isso não aconteceu. O Pato estava tentando rescindir o contrato com o clube chinês há muito tempo, por conta de salários atrasados. O Pato estava meio assim, encafifado com isso, atrasou o salário uma vez, acertou, atrasou de novo. Então o Pato ficou meio que o pé atrás com o clube e decidiu rescindir. Porém, foi muito burocrático, foi muito difícil para o Pato rescindir esse contrato. Não estava dando certo de jeito nenhum. Então os agentes dele começaram a brigar com o clube chinês aí. E parece que deu certo, o Pato postou aí nas suas redes sociais lá da China, que vai sentir falta da China, se despediu dos torcedores e fica livre no mercado aí para fechar com qualquer outro clube. O mercado europeu está fechado, como a gente bem falou, e é muito provável que ele venha reforçar algum clube brasileiro. O Santos, o São Paulo, o Palmeiras e o Atlético Mineiro também estavam interessados em contratar o Alexandre Pato. Porém, os salários que ele está pedindo é extremamente alto, é muito alto, então é muito provável que ele vá jogar no Palmeiras. Porque o Palmeiras é o clube do dinheiro, é o clube que tem dinheiro, é o clube que possivelmente vá contratar o Alexandre Pato. Mas não descartamos a possibilidade dele reforçar um Atlético, um Santos, um São Paulo. Isso não é difícil de acontecer, vai de palavra, vai de conversar com os agentes, com os presidentes. O Atlético meio que ficou com o pé para trás, o São Paulo também tinha ficado com o pé para trás, falou que os salários eram muito altos para o São Paulo no momento. Então sobraram aí Santos e Palmeiras, que vão brigar na cabeça aí para tentar levar o Alexandre Pato, que fica livre no mercado aí depois de um bom tempo fora do Brasil, né? Fez um grande sucesso aí no São Paulo, passou por Corinthians também recentemente. E agora ele está livre mais uma vez aí no mercado para poder jogar em outro clube brasileiro. Vamos ver o que vai acontecer, vamos ver quem que vai se posicionar primeiro a respeito dessa contratação, a respeito do Alexandre Pato, né? E esperamos que isso seja resolvido aí o mais rápido possível. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenham curtido. Se vocês curtiram não se esqueçam de deixar o like, se inscreve se você for novo aqui no canal e ativa o sininho também para não perder nenhuma das notificações dos vídeos que vão sair aqui no canal. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.